a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo segundo vice-presidente da casa, o deputado Duarte Bechir, e neste momento o deputado Bosco vai iniciar a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Deputado presidente dessa sessão, deputado Duarte Bechir, demais deputados e deputadas, ata da 21ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 5 de julho de 2023. Às 10 horas e 1 minuto, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes, Adriana Alvarenga e a deputada Ale Portela, o deputado Arlen Santiago, a deputada Beatriz Serqueira, e os deputados Betão Bosco, Carlos Henrique, Cás Soares, Charles Santos, Coronel Henrique, delegado Cristiano Xavier, doutor Wilson Batista, doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Gil Pereira, João Magalhães, Leonidio Bolsas, as deputadas Lohana, Ludi Falcão, Macaé e Varisto, e os deputados Mauro Tramonte, Noraldino Júnior, Rafael Martins, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Vitório Júnior e José Guilherme. O deputado Mauro Tramonte, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente registra a presença nas galerias da Câmara Mirim do município de Guaxupé. A seguir, suscita questão de ordem o deputado Noraldino Júnior solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental, ato contínuo. A presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária, de logo mais às 14 horas, com a hora do dia já publicada. E para a extraordinária, também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, por ausência de quórum, eu peço o encerramento da reunião. Com a palavra, pela ordem, o deputado Sargento Rodrigues. O pedido do deputado Coronel Sando para encerramento de plano... É regimental. A presidência encerra a reunião e convoca o deputado e deputada para a reunião ordinária de logo mais, às 18 horas, e de amanhã, dia 6, às 10 horas e às 18 horas. Nos termos editais de convocação para a reunião ordinária, também amanhã, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada, e para a reunião especial, na mesma data, às 19 horas, destinada a homenagear a Faculdade Verde Norte pelos 20 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião.